Veja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO Ah, eu arraisei, não, 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 vai falar que não, pô Desculpa Olha, senhoras e senhores, a Nantik dropou agora uma notícia nova de domingo, dia 26 de maio Das 11h às 5h, teremos um dia de incenso com ferrocide E isso me anima um pouco, o ferrocide na verdade é um Pokémon bem interessante, tá? Eu gosto, eu gosto do dia de incenso, mas olha, nem tudo é o que parece E esse evento é bom, achei esse evento legal, tá? Não vou mentir não Não só pelo ferrocídio com uma chance um pouquinho maior disso de shine, né? Mas por outras coisas, vamos dar uma destrinchada nesse rolê e ver o que acontece Ah, mas mesmo assim, tá? É um desses eventos Enche linguiça pra golfeche, tá? Como você sabe, maio é um mês bem nananã Deixa eu explicar isso Maio é um mês em que... Ele sempre é com eventos meio desanimadores E nem sempre tem eventos bons e dias da comunidade não tão bons Por quê? A Nantik tá se preparando pra golfeche É o... a hecatombe do ano É um dos maiores eventos do ano Então é normal que aconteça dessa forma, tá? Só aqui explicando pra você Porque é normal, tá? Não é uma... É... meu Deus, não é nenhum segredo também Então é normal que os eventos sejam menores Parece que o ciclo de desânimo nesse mês é um pouco maior Bom... Falando sobre eventos, vamos lá, né? O que a gente tem? Um evento de incenso, pra quem não sabe É um evento em que você tem spaws mais concentrados num pokémon específico Então, nesse caso, o Aferrocide Você tem um spawn um pouco maior dele Além disso, uma chance de shine maior E o incenso vai funcionar duas vezes mais, né? Do que ele já funciona É... o incenso diário, né? No caso, vai funcionar duas vezes mais do que ele já funciona normalmente A duração de duas vezes mais É... o incenso diário Então... Além disso, você tem encontros De outras tipagens também, né? No caso aqui, primeira tipagem em grama E depois a tipagem metal em outras... Em outras... de outras formas Nessas janelas de tempo que você tá vendo aí na tela Esses pokémons vão ser encontrados com um pouco mais de frequência Então, das 11h à meio-dia É... e depois da 1h às 2h E depois das 3h às 4h da tarde É... o Voltorb de Rissui e Tangela Hopip, Petlil E o Fantube e o Morilu Vão ser encontrados com mais frequência Aqui, desses aqui, olhando O Rissui e o Voltorb, né? No caso, o Electrode Tem alguma presença no PVP, né? Na Great League O Tangrowth é um pokémon... É... um atacante útil na tipagem em grama, né? Não vou falar que é o melhor, porque não é Mas é um bom atacante da tipagem em grama Assim como ele também tem alguma presença na... Pode ter alguma presença na Ultraliga do PVP Não é o melhor, mas pode ter uma presença O Hopip e o Jumpluff É um Tropius de pobre, né? Na brincadeira ele é um Tropius de pobre Na Great League do PVP Mas dá pra usar É... o Petlil E... no caso a Linigante Não tem muita função, né? Nem ela, nem a Jissui Por enquanto, né? Não tem muita função O Trevenant é metagame na Great League do PVP E na Ultra também, né? Bem útil Um pokémon bastante versátil Por causa da tipagem dele E o Shinotic, né? Que é a evolução do Morelu Mé Não dá pra usar pra nada É, infelizmente, né? Meio mé Precisa de um reworkzinho de golpes Pra ser um pouco mais útil Seguindo o rolê, senhoras e senhores Da meio-dia a uma Das duas Às três Das quatro Às cinco Nessas janelas de tempo A gente encontra pokémons do tipo Metal E aí, nesse caso aqui Tem pokémons mais úteis De modo geral Temos o Galário Meow Que pode evoluir pro Persiker É um... Chamar de meta Mas é bem útil Na Ultra Liga do PVP E bem útil na Great também O Magnazone Tem se tornado meta Porque ele foi... A versão Shadow dele Foi muito utilizada Como lead No último campeonato No último regional que teve Então muita gente tá usando ele agora Na Great League Remix E ele tem presença Ele é um pokémon muito importante Na hora de queimar escudo Do oponente Porque tudo Ele ganha CMP Ele tem muito DPS O Magnazone, né? A versão Shadow dele É a evolução final E também é um bom atacante Do tipo elétrico Se você tiver um no 50 Também é um dos melhores Atacantes do tipo elétrico E é um pokémon comum, né? Então o Magna Might Não é um pokémon tão difícil De farmar aqui em GG Comparado a outras coisas O Agron Tem Mega Evolução E cara É uma pena Porque o Agron Teria até chances De fazer alguma coisa No PVP Porque ele até tem golpe Só que ao mesmo tempo A tipagem dele É meio complicada E tem pokémons melhores Da mesma tipagem Em outras instâncias Vou citar um deles Daqui a pouco Beldoom Aqui é o mais metagame Do metagame É o pokémon da tipagem metal Que vale a pena sempre O Metagross Que é a evolução final É o melhor pokémon De atacante Na tipagem metal, né? Além disso Mega Evolui Além disso É um pokémon Que nessa tipagem Vai ser rei por muito tempo Porque enquanto não lança Uma geração nova Não tem uma perspectiva De um pokémon Que vai fazer o que o Metagross Faz com o custo que ele tem Porque o Beldoom É um pokémon comum Então o custo de Candy dele É mais baixo Embora você precise Do Moveset Legacy Que é o Meteoro Esmagador Ainda assim É muito mais barato Você gastar um Temelite Do que se etalar um lendário Por exemplo O Dialga é um pokémon lendário Que é útil na tipagem metal Mas não é tão bom E tão eficaz Quanto um Metagross Com um Meteoro Esmagador A versão Shadow É muito imponente E a Mega Evolução É... Vai ser Pra sempre a melhor Atacante do tipo metal Por bom Acho que por uns bons Longos anos Enquanto não se lança Uma geração nova Não tem nem na perspectiva De uma geração nova Um pokémon Que faça O que o Metagross Faz no Pokémon GO Com o Meteoro Esmagador Por enquanto Tá? Por enquanto Pode ser aí Que o ataque solarasso Da fusão Da juba Do crepúsculo Da fusão Seja interessante Mas Cara Metagross É Metagross O custo é mais baixo É um pokémon comum E ainda pra sempre Vai ser E ainda por um bom tempo Vai ser o melhor Bom Além disso Ele tem presença Na metagame Da Liga Mestre Do PVP É possível Usar na Ultra Embora tenha Muito melhor do que ele Tá? É possível E na Premier Cup Também na Master Ele é útil Bom Indo pra Shieldon Senhoras e senhores O Bastodon é meta Na Great League Do PVP E faz o que o Aggron Não consegue fazer Sabe? Então é uma das maiores Defesas do jogo Então Metagame No PVP E você precisa Do King GG dele Pra poder colocar ele Num level útil Pra essa liga O Togademaru Não vou dizer que é meta Mas ele tem a sua utilidade Tá? Como ele é metal elétrico Caltera voador Caltera aquático E segura dragão Segura sim, né? Tipo resiste a golpes Do tipo dragão Então Nesse sentido Se torna um pokémon útil E estratégico Por isso Em algumas copas especiais Logo Esse evento é bom Tem pokémons do meta Como o Magnamite Metagross Tem pokémons de shiny Com uma dificuldade maior De shiny Como é o caso Do Galaria Meow Que não é tão fácil Você pegar a shiny dele Porque não é um pokémon Que aparece com tanta frequência Ao mesmo tempo O próprio Ferrocid Não é um pokémon Não é um pokémon Se jogar fora Em termos de metagame O Ferro Torn É útil na Na Great League Do PVP É meta lá E na outra Ele tem alguma utilidade Não é tão meta Mas tem a sua função ali Além disso É um shiny comum Não é tão fácil Encontrar Só foi mais fácil Pra quem teve Acesso aos eventos Em que ele apareceu Tipo a Golfest Então nessa hora Você avaliando desse jeito Você percebe que Esses pokémons Tem uma utilidade maior Sendo desse jeito Ou seja É mais fácil Você encontrar Um Ferrocid Shine Num evento de incêndio Do que seria Você encontrar No dia a dia Já que é um pokémon Que não tem um espal Tão alto Embora nessa última semana Ele tenha aparecido Com alguma frequência Tipo você vê Alguns Ferrocid Aqui salpicados Ali e ali Entendeu Um temperinho deles ali Mas não é tão fácil Quanto era antigamente Aliás Nunca foi fácil O Ferrocid Nunca foi fácil Esse é o evento Senhoras e senhores E aí me resta Perguntar pra vocês O que vocês acharam Gostaram Não gostaram Eu sei que a tipagem Metal Tá muito mais atrativa Mesmo que a tipagem Planta Mas a vida é assim Não dá pra Não dá pra Ser tudo Sempre parcial Às vezes as coisas São Não são tão unilaterais Às vezes as coisas São laterais De fato No caso aqui De planta O Shine Do Voltorb É um Shine Mais complicadinho De ter Então é mais legal Pra jogadores novos O Shine Do Tangela Também O Shine Do Fantubi Também E o Shine Do Merlu Também Pra jogadores Pra todo mundo São pokémons Mais difíceis De spawnar O Petalio Não é tão difícil O Shine É meio Mé E o Hoppy Que teve dia Da comunidade Mas em termos De metagame A tipagem Metal Se sai melhor Então De qualquer maneira O evento vale a pena Não é ruim não O evento de fato Vale a pena Não é um efeito ruim Se fosse você Jogaria pelo menos Uma hora de cada tipagem Pra você brincar E tentar pegar Os filmes de Shine Também No meio Do rolê todo Vale a pena É um evento que vale a pena Bom Me sigam nas redes sociais Estão na descrição Do jogo Do jogo Estão na descrição Desse vídeo E o Twitter e o Instagram Onde mais interagem com vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tá Big beijo É nóis Valeu Coloca aí embaixo O que você achou desse evento Gostou ou não gostou É nóis Tchau Tchau